E durante todo esse mês de julho, o movimento nas estradas foi bem tenso, né? Principalmente no sentido do litoral. Para este último final de semana das férias, as autoridades de segurança estão reforçando as fiscalizações. Vamos acompanhar. Praia, sol e muita diversão. Pois é, este é o destino de muitos que procuram viajar nesta reta final das férias do mês de julho. É nesse período que o litoral recebe uma demanda maior de pessoas que escolhem um roteiro. As cidades de Parnaíba, Cajueiro da Praia e Luiz Correia, localizadas no litoral do Piauí, são as mais procuradas. Por isso, até o dia 5 de agosto, cerca de 200 policiais militares vão estar na região por meio da Operação Veraneio. E a segurança nestes locais é algo indispensável. O objetivo da operação é que todo ano nós temos já, no calendário da Polícia Militar, esse procedimento estratégico de reforço ao litoral do estado do Piauí, tendo em vista o volume de pessoas que para lá se deslocam. Ou da capital, ou das cidades próximas, vizinhas, ou do interior do estado do Piauí, na região do semiárido de Cerrado, e também de visitantes de outros estados e até fora do país, que lá se destinam para o período de férias escolares de seus filhos, ou férias de trabalho. Então, há um volume grande de deslocamento de pessoas para lá. E é natural que os órgãos de segurança tenham essa atenção especial, e no reforço do policiamento, para a gente atuar mais especificamente no volume de policiais, na parte ostensiva, aumentando a prevenção pela presença policial, e também, por outro lado, atuando forte também na repressão, sobretudo na questão do tráfico de drogas, assalto, roubos, arrombamentos, né? E também na parte do trânsito, que lamentavelmente ainda são índices negativos e grandes de pessoas que cometem infrações de trânsito. Com as férias, é natural pegar a estrada para aproveitar os dias de folga. O volume de veículos nas estradas também aumenta, e com ele, o índice de acidentes nas rodovias também cresce. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal explica quais ações continuam sendo desenvolvidas nesta reta final das férias de julho. O fluxo aumentou bastante, sobretudo nos 15 dias após a primeira quinzena, aumentou muito em relação a 343, no sentido litoral piauiense. É notório que as pessoas procuram esse tipo de local para descansar, período de férias. Então, houve bastante fluxo para Parnaíba. A PRF, sabendo disso, vem montando a operação, vem ajustando o policiamento para dar suporte para todos que estão viajando nesta última semana de julho. A operação férias acontece até o dia 31 de julho, com os trabalhos voltados a embriaguez ao volante, excesso de velocidade e entre outras infrações. Antes de pegar a estrada, é importante verificar a situação do veículo. E outros cuidados continuam sendo necessários antes de viajar. Então é importante que as pessoas, sobretudo agora que o fluxo aumentou bastante nessa época de férias, cumprem as leis de trânsito. A gente tem aqui para a BR-343 um pareciga ali na região de autos, entre autos e trezina, que as pessoas não conseguem ficar paradas 20 minutos aguardando o seu momento de passar no pareciga. Pegam a faixa contrária, acostamento, e dessa forma o número de acidentes encontra-se bastante alto. Então é importante que cada um faça a sua parte para que tenhamos um trânsito seguro. Faça a revisão no veículo, não viaje com o veículo ali sem manutenção. E ao entrar, ao iniciar a estrada, a viagem, coloque o cinto de segurança. Muitas infrações, está em terceiro lugar que as infrações, não utiliza o cinto de segurança. Vá tranquilo, descanse no dia anterior, faça uma parada caso esteja cansado em um posto de gasolina. E qualquer situação, basta ligar o 9-1 que a PRF está à disposição.